Atenção! Vai começar agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 25 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 8. Bons estudos! O Edgar, você acha que esse suporte aguenta o peso do nosso kart? Claro que sim, Neus. Ele foi feito para isso. Além de todos os ensaios ao qual ele foi submetido, eu acho que ele passou pelo ensaio de dobramento e flexão. Dobramento? Flexão? São ensaios que mostram para a gente como um determinado material reage aos esforços de dobramento e flexão. Bom, imagina, a prancha do trampolim de uma piscina, quando alguém vai saltar, ele se dobra com peso e depois volta à sua forma original. O trampolim de uma piscina tem a capacidade de suportar a força aplicada sobre ele. Então você já imaginou, Edgar, se a prancha não voltasse para a posição original? Ó, que tumbo! Edgar, já me interessei pelo assunto da teleaula de hoje. Então vamos ver o que vem por aí. Na teleaula de hoje, você vai conhecer o dobramento e a flexão. Vai ver como é feito o ensaio de dobramento e o de flexão. E vai conhecer algumas propriedades mecânicas avaliadas no ensaio de flexão. Olha, Ed, você me convenceu. Eu acho que não vai cair mesmo. É, se a gente conhece o comportamento do material, quando ele é submetido a um esforço, a gente pode ficar sossegado, né? E para ficar mais sossegado ainda, fique de olho que a nossa teleaula está começando. Bom dia, Silvan. Oi, Caio. Tudo bem? É, mais ou menos. Você sabe que eu estava vindo para cá e tomei um baita susto. É, é. O ônibus que eu estava parando em cima do viaduto e eu senti que ele começou a balançar. Sabe o que eu achei que fosse cair? Ainda bem que balançou. É. Como assim ainda bem que balançou, Silvan? Ô, Caio. Se o viaduto balançou é sinal que ele resistiu bem ao esforço feito pelo excesso de veículos. Ah, isso daí está com cara de ensaio de materiais, hein? É. E a gente vai ver esses ensaios hoje. Da flexão ao dobramento. Aqui a gente vê um corpo apoiado em duas extremidades e, ao lado, um corpo preso de um lado só. Os dois corpos estão sofrendo a ação de uma força F ou um esforço de flexão. Essa força está agindo na direção perpendicular aos eixos dos corpos. A força F leva uma região dos corpos a se contrair devido à compressão. Ao mesmo tempo, uma outra região se alonga por causa da tração. Entre essas duas regiões está a linha neutra, que mantém a sua dimensão inalterada. Quando a força provoca uma deformação elástica no material, então o esforço é de flexão. Agora, quando a força provoca uma deformação plástica, o esforço é de dobramento. Numa competição de salto com vara, por exemplo, você pode perceber que a flexão e o dobramento são etapas diferentes da aplicação de um mesmo esforço. A flexão está associada à fase elástica e o dobramento à fase plástica. Nós estamos aqui no Senai com o professor Ariel e ele vai explicar pra gente por que o ensaio de flexão é tão importante na fabricação de molas. É importante, pois no caso das molas planas, o principal esforço aplicado é justamente o de flexão. Você pode observar isso no feixe de molas de caminhões e de algumas picapes. O ensaio de flexão e o ensaio de dobramento utilizam praticamente a mesma montagem que é aplicada à máquina universal de ensaios. São dois roletes com diâmetros determinados em função do corpo de prova. Eles funcionam como apoios, afastados entre si a uma distância pré-estabelecida e um cutelo semicilíndrico ajustado à parte superior da máquina de ensaios. E esses ensaios podem ser feitos nos corpos de prova? Eles podem ser feitos nos corpos de prova, preparados de acordo com normas técnicas específicas ou em produtos. Ah, Edgar, eu não tô entendendo essa história não, viu? Bom, Nilson, se você quiser a gente pode dar mais uma olhada. Podemos começar pelo ensaio de dobramento. Ó, quer ver? Tenta dobrar essas duas barras. Uma de cada vez. Quebrou. Essa aqui só dobrou. Viu o que aconteceu, Nilson? A barra de alumínio recusido você dobrou facilmente. Agora, a barra de alumínio incluado apresentou trincas e acabou quebrando. É isso que o ensaio de dobramento mostra pra gente. Uma indicação qualitativa da ductilidade do material. E como esse ensaio é feito? Ah, pra saber como ele é feito a gente vai ter que ficar de olho. O ensaio de dobramento consiste em dobrar um corpo de prova de eixo retilíneo e seção circular, retangular ou quadrada, assentado em dois apoios afastados a uma distância especificada por meio de um cutelo, que aplica um esforço perpendicular ao eixo do corpo de prova até que seja atingido o ângulo desejado. O ângulo que determina a severidade do ensaio é de 90, 120 ou 180 graus. Depois de atingir o ângulo desejado, a zona tracionada é examinada. Ela não deve apresentar trincas, fissuras ou fendas. Agora é hora da gente ver os processos de dobramento. Existem dois processos de dobramento. O dobramento livre, que é obtido pela aplicação de forças nas extremidades do corpo de prova, sem a aplicação da força no ponto máximo de dobramento. E o dobramento semiguiado, em que o dobramento vai ocorrer numa região determinada pela posição do cutelo. Ó, deu pra entender tudo, Silvão. Só não deu pra entender onde é que é usado o ensaio de dobramento. Boa pergunta, Caio. Tá aí uma coisa que a gente tem que ficar por dentro. O ensaio de dobramento é feito em barras de aço usadas na construção civil, porque, além de apresentar resistência mecânica, elas devem suportar dobramentos severos durante sua utilização. O ensaio consiste em dobrar a barra até atingir um ângulo de 180 graus com um cutelo de dimensões especificadas. Na soldagem de materiais, o ensaio de dobramento também é muito utilizado. O ensaio é feito com corpos de prova soldados para qualificar soldadores e avaliar processos de soldagem mais adequados para uma determinada aplicação. Ô, Silvão, agora que a gente já viu dobramento, que tal se a gente tivesse uma boa olhada no ensaio de flexão, hein? Ele é realizado em materiais frágeis e materiais resistentes, como o ferro fundido, alguns aços, estruturas de concreto e outros materiais que sofrem um grande esforço de flexão. Poxa, imagina só o esforço de flexão que tem que suportar uma ponte com aqueles carros passando em cima, caminhões. Não precisa tanto, Caio. A estrutura e algumas peças de um kart também têm que aguentar um grande esforço de flexão. E como é que é feito esse ensaio? Ele é parecido com o ensaio de dobramento, Caio. Só que nele é usado um extensômetro na montagem do corpo de prova. O extensômetro é colocado no centro e embaixo do corpo de prova para fornecer a medida da deformação, que chamamos de flecha. A flecha corresponde à posição de flexão máxima. Vamos falar agora das propriedades mecânicas avaliadas no ensaio de flexão. Bom, uma dessas propriedades é a tensão de flexão. Agora, para a gente entender como é que calcula a tensão de flexão, a gente precisa conhecer o momento fletor. Professor, será que dava para o senhor explicar para a gente o que é o momento fletor? Claro que eu posso. Imagine uma barra apoiada em dois pontos. Se o esforço estiver próximo a um dos apoios, a flexão da barra será pequena. Mas se o esforço for feito no ponto central da barra, a flexão será máxima. Deu para perceber que a flexão da barra não depende só da força. Ela depende também da distância entre o ponto onde a força é aplicada e o ponto de apoio. A fórmula matemática para calcular o momento fletor no ensaio de flexão de uma barra é momento fletor igual a força vezes a distância L dividido por 4. Para a gente entender a tensão de flexão, a gente também precisa conhecer o momento de inércia da seção transversal. Professor, dá uma ajuda para a gente. Pois não, observe bem. Se a gente aplica uma força sobre a tira deitada, podemos constatar que com um pequeno esforço ocorre uma grande flexão. Mas se eu simplesmente virar a tira, mesmo que você aplique toda a sua força, a flexão será praticamente nula. Esta propriedade que controla a deformação de acordo com a forma do produto se chama momento de inércia. Para cada formato, existirá um momento de inércia diferente. Caio, eu vou te mostrar algumas fórmulas, mas não precisa se preocupar em decorar, porque elas estão lá no seu livro. Para descobrir o momento de inércia de corpos de seção circular, a gente usa esta fórmula. E esta fórmula aqui, para o momento de inércia de seção retangular. O módulo de resistência da seção transversal, que a gente também precisa conhecer, é descoberto pela fórmula W igual a momento de inércia, dividido pela distância da linha neutra à superfície onde a força é aplicada. Agora sim, chegamos à fórmula para o cálculo da tensão de flexão. Tensão de flexão igual a momento fletor, dividido pelo módulo de resistência da seção transversal. Bom, quer dizer então que depois de feito o ensaio, a gente aplica a fórmula, é isso? Isso. O cálculo de tensão de flexão se resume em substituir as variáveis da fórmula pelos valores conhecidos. A combinação das fórmulas que a gente conheceu, permite trabalhar diretamente com esses valores. Outras propriedades que podem ser avaliadas no ensaio de flexão, são a flecha máxima e o módulo de elasticidade. Para calcular a flecha máxima, a gente usa esta fórmula aqui. E esta outra, para descobrir o módulo de elasticidade. Agora eu quero ver se você está esperto mesmo, Caio. Vamos lá? Vamos. Em um corpo de prova de sessão circular com um diâmetro de 50 milímetros e comprimento de 685 milímetros, foi registrada uma flecha de 1,66 milímetros. E a carga aplicada ao ser atingido o limite elástico era de 1,600 newtons. Muito bem. Calcule a tensão de flexão e o módulo de elasticidade. Bom, eu preciso usar as fórmulas, né? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Antes de tudo, eu tenho que descobrir o valor do momento de inércia para corpos de sessão circular. Usando a fórmula e a calculadora, eu chego a 306.640,62 milímetros elevado a 4. Agora, usando a fórmula de tensão de flexão, eu chego a 22,34 megapascal. Mas ainda falta descobrir o valor do módulo de elasticidade. Usando a fórmula, eu chego a 21.048 megapascal. Bom, o mais importante nessa história de fórmulas é que você consiga identificar em cada caso a fórmula mais adequada para resolver cada problema. E o mais adequado agora é a gente fazer uma boa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu os esforços de dobramento e de flexão. Viu como é feito o ensaio e conheceu alguns processos de dobramento. Viu que no ensaio de flexão é usado um extensômetro. E finalmente, conheceu algumas propriedades mecânicas avaliadas nesse ensaio. Hoje você viu que é muito importante saber como os corpos reagem aos esforços de dobramento e flexão. A melhor coisa a fazer agora é pegar o seu livro de estudos e resolver todos os exercícios. Na próxima teleaula tem mais. Até lá! Tchau! Tchau! Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.